Eu quero fazer uma apresentação prática, um módulo que vai acontecer. Então, professor Jefferson. Boa tarde, gente. Essa aula é para facilitar as nossas boas práticas. Cada grupo vai ter, né? Eu estou mandando a dirigir em quatro grupos, em torno de 20 a 11, um pouco a mais, um pouco a menos. E aí, cada grupo de 20 vão ter dois contatos comigo, cada grupo. E é um assunto bem extenso. É um assunto, de certa forma, pesado. E aí a gente tem que já vir pronto para as práticas. Então, eu vou traçar hoje um roteiro para vocês, que vocês já estudaram. Porque a aula é igual que todo é aula. Não vou ficar falando para vocês, não. Então, tem que vir conhecimento. E o conhecimento que a gente vai aprofundando, conforme o conhecimento de vocês, que vocês trazem para a gente. Então, tem que vir preparado, né? E a gente, eu aprendo com vocês, toque informações para os meus colegas também. E se chegar sem ter estudado, aproveita um pouco a prática. Então, é para facilitar vocês esse estudo para essas próximas práticas, tá? Então, na neonatomia, a gente começa a prática explicando para vocês o esqueleto axial. É o esqueleto que vai proteger o sistema nervoso central. A gente começa com a parte óssea. Então, cabeça e coluna vertebral. Então, explica toda essa parte óssea. Da cabeça, pescoço, coluna vertebral. O esqueleto apendicular, a gente vai ver em outros módulos. O membro superior e o inferior. Na cabeça, a gente vai abordar os ossos do crânio, os ossos da face. Então, os ossos do crânio frontal, o etimórdio, o escenórdio, o hospital, o parentais, temporais. Os ossos da face. A gente vai estudar as estruturas do crânio. Então, lá no neonatomia, eu vou pedir para um falar sobre isso. Falar sobre as estruturas do crânio. Vou dividir em grupos, em grupos de quadro. E aí, cada grupo vai se adaptar com um top. Na hora, eu vou escolher qual grupo vai falar determinado top. A estrutura coronal, a estrutura sagital, que é a estrutura mediana. A estrutura lamidoide. A estrutura escamosa, que vai separar o osso parietal do temporal. Parietomastoidéia, que é essa estrutura aqui. E o occipitomastoidéia. Dentro da questão das estruturas, tem alguns pontos anatômicos. São usados em radiologia, são usados em crânio marcido facial. São uma unidade de referência anatômica. Para medir a dimensão do crânio, para ver se tem uma deformidade. Por exemplo, o naso, esse ponto central, é o ponto de união. O osso frontal, com os ossos nasais. Tem a labela, que é essa região anatômica entre os supercílios. O bregma, vai ser a união da estrutura coronal com a sagital. O lambda, a união da estrutura sagital com o lamidoide. A cavidade crâniana, ele vai entrar na cavidade crâniana. Ele vai entrar na cavidade crâniana. E, antes de entrar na cavidade crâniana, a gente vai abordar os ossos da face. Os ossos nasais, a maxila, zigoma, mandíbula. Arco zigomático. Aqui, um exemplo da radiografia. Os seios maxilares, seios frontais. Porque esses ossos são pneumáticos. Então, isso deixa os ossos mais leves. Você imagina a gente sustentar uma estrutura óssea, sem ter ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos vão dar leveza, mas, ao mesmo tempo, esses ossos não perdem resistência. Mas, são passíveis de infecção. Aí, vão causar as circunstâncias frontais, maxilares. A órbita é essa caixa óssea que protege uma estrutura muito nova, que é o globo polar. Então, as sete ossos vão compor a órbita. Aí, o último, vai para falar sobre a órbita. Quais ossos vão compor a órbita? O nariz. Então, nós temos os ossos nasais. Dois terços, o nariz e a cartilagem. Que dão a sustentação do nariz. Internamente, nós temos o septo nasal, que tem estrutura cartilaginosa. E duas placas ósseas. O glomer e o etimonte. Só um exemplo, um caso com uma fratura nasal. A mandíbula ou a estrutura óssea. Vou dar a mandíbula para um de vocês. Vou falar sobre a anatomia da mandíbula. Um exemplo só de fratura de mandíbula. Então, o paciente não consegue fazer a oclusão. Consegue encostar um dente sobre o outro. Para um bom aplicamento. Uma fratura nessa topografia aqui. Um exemplo da cirurgia como é feita. A redução da fratura da mandíbula. A voltagem que é feita. Pre-aplicação dessa anatomia. A maxila é esse osso central. O zigoma é o osso da maçã do rosto. Que dá a essa estética lateral do rosto. O osso temporal. E vamos entrar na coluna vertebral. Principalmente na parte óssea. Então, aí vou apresentar a coluna vertebral. As vértebras. Então, são sete vértebras cervicais. Doze torácicas. Cinco lombares. Cinco sacrais. Quatro corcistas. Totalizando. Trinta e três vértebras. E saber identificar a diferença entre uma vértebra e outra. O que é que a diferença entre uma vértebra cervical e uma vértebra lombar? Se eu der para vocês uma vértebra lombar, como é que é que a diferença entre uma vértebra lombar e uma vértebra cervical? Estudar as curvaturas do esqueleto axial. Eu tenho uma lordose cervical, fisiológica, uma cifose torácica ou uma lordose lombar. Uma cifose sacral. As vértebras cervicais. A primeira vértebra cervical é o átomos. Depois o C2 é o átomos. E o C3 é o C5. Então, certa uniformidade na aparência da vértebra. Mas tem algumas peculiaridades no átomos e no átomos. Se a gente entregar o átomos para vocês, vocês conseguem diferenciar nas outras vértebras do corpo. Tem todas as características dessa vértebra. O átomos também. C3 e C4. O que chama a atenção nessas vértebras é o fórum vertebral triangular internamente. Tem um processo quinhoso curvo e difugado. C7 é um processo quinhoso. Ele é palpado no exame de fígado. Vamos aprender do segundo ano, terceiro ano. É uma exame da coluna vertebral. Palpado esse processo quinhoso C7. A vértebra cervical trata a característica de que tem os forames. Os forames no processo transverso. É permitir a passagem da artéria vertebral bilateralmente. Que vai sumir no tronco e cefale com a artéria vascular. Posteriormente se dividir na artéria cerebral posteriormente. Vai ver a regiação do cérebro. Então, exemplo de vértebra torácica. Um exemplo de vértebra lombar. Então, uma peculiaridade, uma tonta. Eu vou para entender isso. Os discos intervertebrais, intervertebrais, das causas de hernia de disco. Entenderam qual é a composição desse disco. O sistema nervoso tem a divisão em critérios anatômicos. O sistema nervoso central e periférico. O central é o que está guardado dentro da cavidade periférica e dentro da coluna vertebral. Na cavidade periférica e dentro da cavidade periférica e dentro da cavidade periférica é o canal vertebral. E o que está para fora, que vai externamente, que é o prolongamento da medula e o prolongamento do encéfalo. São os nervos. Esse é o prolongamento do encéfalo. É a parte canciana. Esse é o prolongamento da medula e da nervo espinal. A gente vai ver isso. O sistema nervoso central é a descreta axial formada pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo tem essa subdivisão. O tronco cefálico é subdividido dentro do encéfalo com a medula. A gente vai também identificar isso. O sistema nervoso periférico. Os nervos espinhais, os pares, os canianos, os anoveiros também. O encéfalo, essas três visões, tentar entender essas três visões do encéfalo. O cérebro, o tronco, o cefálico e o cerebro. Sendo que o cérebro, que é um dos componentes do encéfalo, é subdividido em telencéfalo e de encéfalo. Então, telencéfalo tem algumas peças lá de telencéfalo que a gente vai poder ver. Mas é tudo que vocês vão identificar e mostrar em forma de apresentação para os outros grupos. Cada grupo apresenta para um outro grupo e a gente fica observando. O telencéfalo é essa fissura longitudinal. O cérebro divide em dois hemisférios. O corpo caloso, identificar o corpo caloso, as divisões do corpo caloso. Os lobos, tem uma peça, o cérebro, identificar os lobos cerebrais. Lobo frontal, lobo oriental, lobo temporal, lobo occipital. Tem toda uma característica de cada lobo. Porém, não, não, é uma característica de cada lobo. A função de cada lobo. Tem função, por exemplo... Então, o telencéfalo tem os lobos cerebrais e os núcleos da base. Os núcleos da base têm o cérebro, o núcleo caudal, o núcleo antiforme, em que é subdividido em pá, o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito, o âmbito. Então, o telencéfalo, a região mais central é o diencéfalo. Formado pelo tálamo, pelo hipotálamo. Pelo hipotálamo, sub-tálamo. Tem a cápsula interna, que vai dividir o tálamo, o telencéfalo. Porém, vocês vão abordar. Uma visão do diencéfalo. O diencéfalo, então, a região central. Circundada por todos os hemicélios cerebrais. O tronco encefálico, então, os pares caninos vão sair do tronco encefálico. Do tronco encefálico, vai emitir dez pares caninos. É só me dizer onde está um dos outros dois. Os outros dois estão faltando dois, eles são doze pares. E quais são os dois que não saem do tronco encefálico? Porque onde eles saem? Formato. Então, é formato do tronco encefálico, pelo menos encefalo, ponte e burpo. Aí tem uma peça dessa lá, vocês vão identificar. Cada nervinho desse, o que é cada um desse. Abordar um pouco como é que é a estrutura do mesencéfalo. Os componentes, bases, extensão negra, argumento, atravessado por aquele lucro cerebral. A base do mesencéfalo. A emergência do terceiro par caniano, nessa parte anterior aqui do mesencéfalo, planando os tetra posteriormente. Na ponte, essa região entre o mesencéfalo e o burpo, a ponte, é a emergência de alguns pares canianos importantes. E a função de cada par caniano. De preferência, como saber examinar cada par caniano também. O burpo, que é essa última porção do tronco encefalo. O burpo da emergência a esses pares canianos. O local de emergência desses pares canianos. De onde é o local da emergência desses pares canianos? Dentro do burpo. O cerebelo, também. A gente dá o cerebelo. Aí, no segundo encontro, a gente vai ficar um pouco mais na parte abaixo do tronco encefalo, que é do espinhão. No segundo encontro, é o primeiro encontro. Vocês vão ficar mais na parte do tronco encefalo e do encefalo. O encefalo, como você fala, que é a parte óssea. O segundo encontro, vai ser a medula. A gente faz algumas perguntas práticas também. A importância da infestão da medula. Em termos de anestesia. Onde é feita a anestesia? A que nível pode ser feita a anestesia? O bloqueio medular. Um exemplo aqui de uma fratura de vértebra lombar comprimindo o pônei medular. Esse aqui é o corpo da vértebra lombar. É o caso de fatura, os discos intervertebrais. R de disco. Então, esse núcleo pulposo dentro do disco intervertebral pode escapar e comprimir a medula posteriormente a uma raiz nervosa, que é a energia da medula e da rede de disco, que é uma das dores mais importantes. Entender a medula, a disposição da medula, a substância cinzenta, a substância branca, a substância cinzenta, a substância branca, os componentes, fissuras, surcos, como é que é isso? De cada surco que emerge. Então, essa é a disposição a estudar isso. Os nervos espinhais, são 31 pares de nervos espinhais, são 8 cervicários, 2 dorados, 5 plombários, 5 sacrais, 5 forcígios. Ser um emerge acima da derrota cervical, eu vou mostrar para vocês, e ser outro emerge abaixo, depois todos emergem abaixo da sua respectiva vértebra. Os plexos espinhais, o que é isso? Para entender como é que a questão dos plexos vai depois, os módulos, a gente vai abordando cada plexo, momentos inferiores vai ser o plexo brachial, o momento inferior, o plexo sacral, o plexo lombar, na parte do primeiro ano, você tem a parte do plexo sacral, que nervou para o genital, que é o primeiro ano, e aí, esse sistema nervoso, tem algumas estruturas de proteção, uma das suas proteções são as meninges, toda estrutura, eu lembro, o céfalo-raquitiano, então, entender as meninges, esses três meninges principais, são as meninges principais do tronco cefálico, ou do cérebro, de onde eles saem, e aí, posteriormente, a gente pode, a gente vai abordar também, na segunda encontro, um pouco da função de cada pacamento, no final da aula, a gente faz o exercício clínico, no final da aula, e a aplicação desses pais estaminhando, para examinar, que fosse examinar um paciente, que tem um problema nos pares estaminhando, como é que examina? Vocês já começam a abordar um pouco isso, no segundo ano, a gente faz algum, algum, já passa algum conteúdo, prazo, prazo, bem importante, fazendo essa relação, da anatomia, com a clínica, tá? Um pouquinho, eu vou voltar, e, é muito importante, que vocês realmente, vim preparar, aproveitem melhor a prática, uma prática muito especial, uma prática muito, assim, única, não tem como faltar a prática, não tem reposição na prática, é uma prática, que eu nunca vi, em nenhuma escola de medicina, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, as meninges, elas estão presentes, não só, ao nível do, do encéfalo, protegendo o encéfalo, também, a medula espinal, só de uma forma, um pouco mais compacta, pode passar, a dura máfia, por exemplo, essa camada, é a meninges mais externa, e até as subdivisões, dentro do encéfalo, tem um folheto externo, um folheto interno, esse folheto interno, vai formar pregas, que vai dividir a capacidade, de caminhando, em compartimentos, com a força cranial anterior, média, posterior, a força, a força do cerebelo, que são, fosse a, essa, a lâmina interna, da dura máfia, que faz essa subdivisão, próximo, o líquido, encerra o raio de arquidiano, que é o líquido, que é outro fator de proteção, ele protege contra infecções, traumas, funciona como espécie de colchão de água, ou, a mão, permite uma certa movimentação, dessas estruturas, dentro do nervo central, uma organização, muito limitada, né, então, no trauma, essas estruturas, são movimentadas, e esse colchão de água, dá uma certa proteção, claro, se a movimentação, o trauma for intenso, pode levar a micro lesões difusas, no cérebro, que mesmo tendo, uma lesão anatômica, macroscópica, evidente, leva a grandes sequências, pode passar, esse líquido, entender como esse líquido, é formado, quando ele circula, qual circula, que forma esse líquido, por que que existe esse líquido, que substâncias, estão presentes nesse líquido, que faz uma circulação, interna, dentro do encéfalo, depois, essa circulação, vai desaguar, na veia jugular interna, ou seja, tem uma, uma inter-relação, em sistema venoso, e em sistema, da circulação do líquido, nós estamos, lembrando o centro, como é que se dá isso, pode passar, pode passar, a vasculação, do encéfalo, quais, as artérias, mais importantes, que vão, irrigar, o encéfalo, eu havia comentado, para vocês, aquelas artérias, vertebrais, que vão sumir, aqui, formar a artéria, a base lá, e depois, vão se subdivisir, formar a artéria, cerebral, posterior, interessante, que aqui, se forma, um sistema, circulatório, chamado, polígono de Willis, que é, inter-relação, entre o sistema, vertebral, arterial, e o sistema, carótico, carotírico, então, algo que protege, essa região, de algum colapso, vascular, então, seja, tem um outro, metanismo, pode compensar, a ordem de sofrimento, nas regiões, como isso se dá, pode passar, então, a artéria carótica interna, que é essa aqui, tem essas subdivisões, cerebral, média, anterior, comunicante, posterior, essa aqui, as artérias vertebrais, vão formar, são rancos, artérias subcláveas, e vão se fundir, nesse surco aqui, burro contínuo, formar a artéria basilar, então, imagina, a neurisma, nessa topografia aqui, que nervo, que parque, eleano, que vai comprimir, que sinal, clínico, que o paciente vai apresentar, então, isso que é importante, essa relação, sistema arterial, também, sistema nervoso, pode passar, pode passar, então, esse polígono, sistema carotico-vertebral, tem sempre que ter relação, então, com o mecanismo de proteção, de irrigação do cérebro, com a importância, desse polígono, pode passar, pode passar, os pares cranianos, os doze pares cranianos, então, a gente, na primeira hora, vai ver, de onde eles surgem, de onde eles são formados, a emergência macroscópica deles, e depois, depois que eles ganham, saem da calota craniana, saem da, aí a gente vai ver, o percurso deles, fora a função deles, de cada um deles, então, aí não tem como escapar, tem que decorar mesmo, cada par, do seu correspondente, vai facilitar, identificar a função deles, a gente vai, para facilitar, essa memorização, na peça, a gente vai tentar, identificar, dois, três deles, o tronco encefálico, ou o encefalo, pode passar, pode passar, vias olfatórias, e aprofundar, essa questão, não é bem a parte, é uma parte, anatômica, que a gente não vai deter tanto, eu vou passar, mais a parte, da emergência, e a parte, um pouco, da visão prática, pode passar, pode passar, o nervo, o nervo, o oculomotor, que é o terceiro, o oculomotor, o nervo, o nervo, o nervo, dá toda a musculatura, extrínseca do olho, dá toda a movimentação do olho, então, um olhar convergente, é graças, ao oculomotor, e o colapso desse nervo, a lesão desse nervo, o compreendimento desse nervo, que repercussão, que dá para o paciente, pode passar, pode passar, trigênio, outro nervo, que dá a sensibilidade, da face, quando a gente toca na face, está estimulando o trigênio, a mastigação, também é a função sensitiva, e uma função, uma função, também motora, da mastigação, então, é um nervo, que tem a importância, da mastigação, e uma função sensibilidade, da face, parece uma coisa simples, sensibilidade da face, mas, se você não tiver sensibilidade, na córnea, por exemplo, você perde o olho, cai o cítico, no seu olho, você não sente, e aí, provoca uma úlcera, de córnea, e você perde, pode perder a visão, só que tem os fatos, de você não sentir, um momentimento, de uma vibra, uma das divisões, do trigênio, trigênio, que são três divisões, então, se você não tiver essas divisões, da uma mentira, você não tem sensibilidade, do olho, a visão oftalmica, e aí, pode levar, até um subfórnio, da visão, da importância, desses nervos, daí, a origem dele, está protegida, se eles não fossem importantes, a origem dele, seria externa, susceptível a um trauma, daí, a origem dele, ser bem guardada, dentro da cavidade, que é esse, que se acabou, o suor, que protege, não só o encéfalo, mas a emergência, desse espaço de aliança, pode passar, o nervo facial, que é a mídica facial, toda a mídica facial, é esse nervo facial, então, você tem que o momentimento dele, que o seu olho, fica constantemente aberto, pode ter essa carga, não perder o olho, além de ficar, sem expressão facial, que socialmente, não é um momentimento, importante para o paciente, pode passar, 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 o último nervo, um dos últimos nervos, o nervo acessório, é um nervo que, tem a função mais bondora, vai dar a musculatura, vai enervar a musculatura, do trapézio, externo, do reino mais doido, então, com algum medimento, pode ter que ir um pouco, na pressão respiratória, e é um nervo, é, susceptível a lesão, em biópsias, cervicais, surgiram conhecer bem, a topografia dele, de uma biópsia, do infono, do cervical, que pode ser lesionado, e dá um sequelo, para o paciente desse tipo, pode passar, e um nervo, que ele faz apenas, a movimentação da língua, parece uma coisa simples, mas é tão importante, que ele é um parto daniano, você imagina, se não consigo movimentar a língua, você tem preferência, na erupção, tem preferência na fala, só esses dois, sinais de comportamento, já, cai muito essa qualidade de língua, além da questão nutricional, então, é tão importante, e a quantidade de músculos, que tem na língua, tem músculos intrínsecos, extrínsecos, para isso, tem um parto daniano, só para ele, quer dizer, um nervo, um poloso, a esquerda e a direita, isso aqui é uma paralisia, um bilateral, aí dentro, quando na questão, na pera prática, que a gente abordar, o encéfalo, tentar já fazer uma analogia, com as questões funcionais, do encéfalo, esse giro pré-central, o giro pré-central, o que é isso, a função de cada um, pode passar, na medula, procurar identificar, já, se possível, algum trato, já abordar essa questão, qual região da medula, é mais, é motora, qual região da medula, é sensitiva, pode passar, pode passar, pode passar, algumas vias, se você for abordar, a gente vai, puxando mais na prática, pode passar. Então, é isso, gente, a luta está aberta, a luta. Então, primeiro grupo, e aí, Obrigado.